Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo aí a renovação do start do Tenebro Gigante Vou estar mostrando todos os passos, todos os cuidados necessários pra você ter êxito aí na sua cultura de Tenebro Gigante E com isso você pode até estar fazendo uma agenda extra e tá ganhando um dinheirinho, beleza? Se vocês conseguirem multiplicar bastante, com certeza vocês vão conseguir com todas essas dicas que eu vou dar pra vocês E vocês vão ter muito êxito na sua criação e com isso vai estar também lucrando aí um din-din com essa cultura de Tenebro Gigante, beleza? Então acompanha aí todos os passos, preste atenção e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, beleza? Vamos embora pro vídeo Eu tava um pouco sem tempo, tá aqui ó, tem vários tapaué Eu peguei todos, toda a cultura e juntei todos aqui nesse aquário, como vocês podem ver Tem muito substrato, quase um palmo E devido a muito Tenebro, tá tendo uma mortalidade Então o que que eu vou fazer? Eu vou tá, tá vendo que tem uns aí ó Formando, já querendo se tornar a pulpa Então, desse jeito aqui só vai ter mortalidade Eu vou levantar aqui e vocês vão ver Olha a quantidade Então se eu não conseguir organizar isso aqui Vai dar nisso Só mortalidade Vai morrer tudo Por falta de espaço Porque tem muito Então o que é que eu vou fazer? Eu já comprei os copos aqui Vou abrir todos Bem organizado aqui E vou botar um por um aqui dentro Entendeu? Então, depois de eu fizer a separação Eles vão sofrer a mutação genética E vão se transformar em besouro Eu vou trazer a outra bandeja aqui E vou mostrar pra vocês como é que eles vão ficar Botei a bandeja aqui no lugar Essa tapaué Eles estão assim Em modo de larva E vão ficar assim Olha Olha a quantidade Tá vendo? Então Eu vou organizar toda a cultura de novo Vou fazer um novo ciclo Vou organizar pra poder Dar continuidade A minha criação De Tenebro Gigante Eu dei uma parada Como vocês podem ver E eu tenho muito Então eu vou estar renovando Eu tenho aqui Quatro tapaué Pra me estar fazendo esse processo Vou fazer Vou mostrar Vou gravar tudinho pra vocês Vocês vão acompanhar o passo a passo E todo o manejo E no final do vídeo Eu vou estar mostrando pra vocês aí O resultado Dessa renovação Que eu vou fazer aqui Na minha cultura de Tenebro Gigante Beleza? Então acompanhe todos os passos Pronto, galera Tá aqui Mostra aí As bandejas já estão aqui Pra gente estar Separando Os Tenebros Eu comprei Dois Dois sacos de copo Cada um contém Sem milidade Vou pegar E eu vou estar fazendo A distribuição aqui Vai ser assim Por que que eu preciso Separar Cada Tenebro Em um canto individual Justamente pra ele poder Fazer a metamorfose dele Sossegado Sem nenhum Outro Tá atrapalhando Porque quando deixa Eles Juntos Eles não Fazem Essa mutação Eles não Fazem a mutação Eles não Fazem a metamorfose Por esse motivo A gente vai fazer Essa separação Pra poder Tá tendo aí Essa metamorfose Ela vai se transformar Em pulpa E da pulpa Ela vai se transformar Em besouro A gente vai botar Eles aqui Como larga Eu vou arrumar Os copinhos De todas as bandejas Pra quando a gente For fazer Fazer um processo só Beleza? Eu vou acelerar Um pouco o vídeo Mas não vou cortar Nenhuma parte Dessa Dessa montagem Da estrutura aí Beleza? Vamos lá Tchau 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 Pronto galera Nesse passo A gente vai estar Coletando Vai estar Coletando as larvas E vai estar Botando Dentro do copo Isso A gente vai repetir Isso em todos Esses copinhos aqui Em todos aqueles lá A gente vai encher Isso aqui De tenebra Pra eles justamente Sofrer a metamorfose E virar Isso aqui Beleza? Eu vou pegar Isso aqui E transformar Isso aqui Justamente Pra poder Dar continuidade Ao plantel De reprodução Dos tenebros gigantes Beleza? Então vamos lá Acompanha aí Vou dar outra acelerada Aí Porque eu vou fazer Esse mesmo processo Em todos Pra não ficar Tão longo No vídeo A gente vai estar Acelerando E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí